Música Música O meu amor me deixou Chora viola Atenção meu parceiro atrás do Zé Música Todo mundo cantando comigo assim ó Música De paixão Música O céu é que eu sei Música Os beijinhos estão retomando o bom Música 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 Vou continuar, minha bola tô no alto, o som do carro mudar, mas enquanto ela voltar, seu comprimento amar, meu coração despedaçado. Com a primeira do meu amor, o meu amor me deixou, você está me envolvendo, pai, chora!